Oi pessoal, Mara Boneca Rebornas chegando para vocês. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas e para os meninos. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de todos vocês. E vamos mais a um vídeo pessoal. Ah, eu tenho que compartilhar com vocês. Tenho. O vídeo de hoje é um vídeo que me dá prazer de fazer. E por que não compartilhar com vocês os meus inscritos e para quem está passando aí na plataforma que está vendo a Mara aqui. Vou ver quem é essa moleque que está falando aí alguma coisa. Ah, vou ver. Entra aí, para e fica olhando. Certo? Não vão se arrepender. Eu pensei, pensei, pensei. Se eu faço pra mim, por que não compartilhar com vocês meninas e meninos? Vou compartilhar. Certo? Então o vídeo que eu vou compartilhar com vocês é eu fazendo meu álcool em gel. É. Meu álcool em gel. Por que? Carlos compra álcool em gel para a gente fazer a nossa higiene das mãos. Carlos pagou nesse álcool em gel aqui. Aqui já é o refil desse famoso gorotinho que deu o que falar. Carlos comprou esse gorotinho. E quando ele comprou esse daqui, ele pagou 20 reais nesse daqui. Certo, meninas e meninos? Aí já estava quase acabando. Carlos viu esse daqui, esse gorotinho aqui, que tem 440 gramas. Comprou. Que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Ele deu 7 e pouco nessa garrafinha de 440 gramas. Aí eu tirei e passei pra cá. Porque o daqui já estava acabando. Só tinha coisinha de nada. Aí passei pra cá. Olha, a espessura desse álcool em gel. Mas como eu não deixo em campo, eu sempre penso. Aí ó, eu guardei o gorotinho. E esse meu álcool em gel está acabando. Tem outro ali. Vou trazer pra vocês verem. Eu tenho esse aqui, que ele pagou 20 reais também. Olha, álcool 70. Tá aqui. Ó, confere. Aí por causa dessa embalagem, esse aqui foi 20. Quando ele comprou, esse aqui foi 20. Então a gente já temos essa embalagem, que é só coisar aqui e fazer as higiene da mão. Certo? Então vamos botar ele pra cá. O que é que eu pensei? Vou fazer o meu próprio álcool em gel e vou economizar, meninas e meninos. Então eu estou aqui pra compartilhar. Eu vou aproveitar a embalagem do gorotinho. Tá aqui. E depois, quando esse aqui terminar, eu passo pra cá. Certo? Então vamos lá? Começar o vídeo. Eu tenho essa embalagem aqui, ó. Esse vidro transparente aqui. Eu tenho minha medida aqui pra vocês verem a transparência. E tem um copo descartável aqui. Eu tenho um litro de álcool 70. Medicinal. Olha, medicinal. O Carlos compra essa marca aqui. E compra outra. Ele pagou R$13,00. R$12,99 é R$13,00. E eu tenho gel. Gel. Pra mim fazer o meu álcool. Pra usar em casa e higienizar as coisas. Eu pedi o Júnior pra comprar dois gel desse aqui. Dois. Olha. Porque agora eu mesmo faço o meu. É porque eu não compartilhar com os pessoal. Pra os pessoal também fazer e ter uma economia, né? Poxa, aqui nós estamos gastando muito. Cada embalagem dessa aqui, de gel, tem 230 gramas. Então, se é baratinho, é R$2,00 e pouquinho. Então, sempre eu peço o Júnior pra comprar duas pra mim. Então, vamos começar a fazer o nosso álcool em gel. Então, o que que eu vou precisar pra fazer o álcool em gel? Eu vou fazer aqui nessa vasilha transparente, que é pra poder mexer melhor qualquer coisa, se não der o passo pra cá. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho essa colher descartável, mas eu vou pegar uma colher dessa. Então, pra fazer nosso álcool descartável, o que que eu preciso? Eu preciso de gel transparente, assim. Se tiver sem cheiro, melhor ainda. Mas, se tiver cheiro, leve perfume, não tem problema. Nesse gel tem toda a substância que eu vou precisar pra ter o meu álcool em gel. Que substância, Mara? Glicerina tem aqui. A glicerina protege e hidrata a mão. Então, não tem perigo de fazer mal pra sua mão. E outras coisinhas aqui que está na embalagem. Se vocês forem fazer em casa, vocês leiam o rótulo da embalagem. O que que contém aqui. É a mesma coisa que tem no outro. Porque eu leio a embalagem. Eu leio o rótulo corrigido. Eu vi aqui. A mesma coisa que tem aqui. E tem aqui. Tem aqui. E por que não fazer? Falei pro Carlos, compro o álcool. Porque eu agora em diante, eu faço o meu álcool em gel. Então, vamos lá. Esse aqui que eu já fiz. Já tá até aberto, ó. Então, vamos lá. Eu fiz um pouquinho. Até botei aqui no gorotinho, ó. Mas ele pode ser mais ralo ou mais consistente. Olha aqui. E fez o mesmo efeito. É igual as bonecas bebê reborn. Tem o bebê reborn, eu transformo a boneca em quase reborn. E faz o mesmo efeito. Então, uma coisa puxa a outra. Olha a cabeça da pessoa. Então, vamos lá comigo. Uma colher de sopa pra fazer o álcool em gel. Vamos precisar de um pote assim. Vamos medir comigo, meninas e meninos. Depois eu boto você mais perto. Ó. Uma colher. São seis colheres. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ainda sobrou aqui. Ainda sobrou aqui. Aí eu vou usar esse aqui. Aí eu vou alternando com aquela outra ali. E é maravilhoso esse álcool em gel, meninas. Agora, pra essa quantidade aqui, seis colher, eu vou precisar de meio litro. Meio litro de álcool. Então, aqui, eu vou medir aqui, ó. Essa embalagem aqui, tá vendo, né? Espera aí que tá entornando. Ó. Tampar, porque é o álcool. Lembrando, não faça perto de fogão, hein? Perto de fogo, não. Porque você tá mexendo com álcool. Olha aqui, meninas. Ó. É fácil. Vai botando aos poucos, tá? Bota um pouquinho aqui. Botou um pouquinho aqui. Vai mexendo. Vai mexendo. Ignora o barulho da luna. Deixa eu... Arriar vocês aqui pra baixo. Pera aí. Estou mexendo aqui. É rápido. É rápido e é gostoso de fazer. Como tudo que me dá prazer, eu gosto. Ah, pessoal, eu gosto. Você vai misturando com calma, sem pressa. É muito fácil. Lembra do sabão líquido? É prazeroso igual o sabão. Aí vem, ó. Bota mais um pouquinho. E vai mexendo. Você vai tendo essa... Esse controle aqui, ó. Aí você... Quer mais grosso? Deixa mais grosso. Mais espesso. Quer ele mais ralo? Deixa mais ralo. É com vocês mesmo. Mais um pouco. Lembrando a vocês. Olha aqui esse como é que é. Depois eu vou passar pra essa garrafa aqui. Então eu tô mostrando pra vocês. A textura do vinagre. Porque eu lido tanto com o vinagre de óbvio que já fico isso na cabeça. Então você vai vendo quanto que você quer. Se quer mais ralo, menos ralo. Aí é com vocês. Vai misturando aqui. Se aqui precisar de mais, bota mais. Pra começar vocês botam seis colheres. Seis colheres. Vou botar mais um pouco aqui. Esse álcool ele é muito bom. Ó. Vou botar mais aqui. Lembrando que eu comprei dois potes desse. Eu posso até guardar o meu álcool aqui. Meu álcool em gel aqui. E quando for desocupando esse. Esse vidrinho aqui que tá o álcool. A gente coloca. Certo? Lembrando a vocês que aqui eu já tinha colocado um pouco. Um gorotinho aqui. Então vou misturar aqui. Deixei ele grosso. Né? Eu vou reaproveitar essa embalagem aqui. Aí se você quer ele mais grosso. Ó. Tô misturando. Depois eu vou passar ele pra esse gorotinho aqui. Se eu não quiser botar ele naquele outro ali. Tem uma raspinha aqui. Então. Antes de eu trazer pra vocês. Eu diluí um pouquinho. E vi qual era a textura. Que eu ia querer do meu álcool em gel. Ó. Tô desmanchando. Lentamente. Espero que vocês gostem, meninas. E façam em casa. Ó. Olha a textura dele. Vou botar. Lembrando que eu comprei duas. Então. Não tem problema. Aqui eu já tô fazendo uma quantidade maior. Eu quero ele um pouquinho mais grosso. Então é aqui que é a hora de vocês verem. Porque quando você mede aqui. Meio litro de álcool. Pra isso que eu falo. Vai botando aos poucos. Que aí você vê o que você quer. Se você quer mais grosso. Ou você quer mais ralo. Então você vai botando aos poucos. Tá. Como eu quero ele mais grossinho. Tô misturando aqui. Ó. Aqui ele já dá. Ele já dá. Já dá o álcool que eu quero. Ó. Mas eu tô desmoixando. Tô desmoixando. Que ele depois vai engrossar um pouco. Meninas. Faça em casa. Pra vocês verem. A economia que vocês vão ter. Muito econômico. Olha. Muito econômico. Ele já tá. Então aqui. Ele já tá pronto. Ó. Ele já tá pronto. Aí se você quer ele mais. Grosso. Você pode botar mais. É aqui a hora de você modificar. O jeito que você quer. Certo. Aqui ele já tá pronto. Ó. Pronto. 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 Ó. Vou botar um. Aí. É por isso que eu noto a diferença. De um mais grosso. Comprado pronto. De um mais fino. O segredo tá aqui. Certo. Mas. Tá dissolvendo. Eu vou botar mais uma colher. Pronto. Só essa. Então daqui. Já vou guardar pra fazer outra vez. Então daqui já me entregou o que eu queria. Eu quero nessa consistência aqui. só mexer. Só mexer. Porque tem uns que é mais liso. Outro não é liso. Liso eu quero dizer ralo. Um é mais grosso. Outro é mais ralo. E aqui. Se você tá usando um gel que não tenha glicerina. Se você quiser colocar umas gotas de glicerina aqui. Você pode colocar. Porque a glicerina é pra proteger a mão. Não deixa a mão ressecar. Deixa a mão macia. Aqui. Olha. Tá pronto o meu álcool em gel. Aqui vocês que decidem o que vocês querem. Se você quer ele mais espesso. Se você quer ele mais ralo. Ó. Ó. Tá diluindo. Espera ele descansar um pouquinho. Pra tudo se encontrar aqui. A mistura certinha. Né? Ó. Tem que misturar bem. Misturadinho. Deixar ele descansar. Ó. Aqui pra vocês verem. Olha. Tá? Ó. Eu botei aquela. De álcool. Ó. O que me rendeu. Ele vai descansar. E vai ficar mais. Mais grossinho. Porque ainda tô misturando. O gel. Ó. Aí eu vou passar. O potinho aqui. Vou botar aqui nesse gorotinho aqui. Quando. Esse aqui que já tá no fim. Acabar. Eu passo pra cá. E quando esse aqui acabar. Eu vou fazendo. E vou colocando. Que já tem os. Com esse biquinho aqui. Vou passar pra cá. Tá pra cá. Pra se cair. Cair aqui dentro. Pra não se perder nada. Aí aqui eu dou uma sacudida. Nele. Lembrando a vocês. Mais uma vez. Você que decide. Se quer ele mais grosso. Ou mais ralo. Em casa vocês mexem mais. Com calma. Porque aqui eu tenho horas. Pra não ficar o vídeo muito longo. Entendeu? Então vocês em casa. Vocês dissolvem com mais calma. E é vocês que decide. Se vocês querem. Mais grosso. Ou mais ralo. Vou tampar aqui. Essa garrafinha de gorotinho. Vou dar uma sacudida. Porque aqui ele ainda vai engrossar. Mais. Aí aqui você controla. Vou dar uma balançada. Pra misturar bem. Se você quiser mais. Bota mais. Porque isso é baratinho. Custou R$2,30. Parece. R$2,30. Então. Com esse negocinho. Se você está comprando dois. Três. Dá pra você fazer vários álcool em gel. Aqui. Ó. Olha. Tá pronto. Meu álcool em gel. Ó. Aqui. Eu já até fiz um pouquinho separado. Vou botar aqui. Eu fiz separado um pouquinho. Que eu. Esses. Essas garrafinhas aqui que eu tenho. Quando a gente sai. Leva. Ó. Olha aqui. Olha aqui. Carlos leva. Eu deixo ali fora. Pra quem chega. Ó. Aí tem esse borrifadorzinho. Que o Júnior compra pra limpar as telas da televisão. Computador. Celular. Mais uma vez. Vocês que decidem. Se quer ele mais grosso. Eu não gosto dele grosso. Esse aqui. Não é tão grosso. Olha. Ó. Ele é liso. Ó. Tá vendo? Esse aqui. Também. Depois que ele assenta. Ele engrossa. Então. Lembrando a vocês. Baratinho. Você mede. De seis. A oito colé. Vai depender. E você quer. Ele mais ralo. Ou mais grosso. Olha aqui. Ó. Quando dá essas bolinhas aqui. Olha. Já tá pronto. Ó. E deixando ele assim. Você bota em qualquer embalagemzinha pequenininha. Que tem esse borrifadorzinho. Ó. Ó. Ó como tá grosso. Tá vendo? Aqui. Você vai sacudindo ele. Ó. 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 Viu? Aí ó. Ele grossinho. Tá vendo? Ó. 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 Ai que maravilha. Olha. Eu tô. Eu tô encantada com esse álcool. Em gel. Que eu fiz. Na minha casa. Ó. Ó. E esse gel. Ele tem um leve perfume. Muito leve. Né. Então aqui tem a glicerina. Tem outras substâncias. Que tem aqui no comprado. A pessoa que não é boba nem nada ligou uma coisa a outra. Pô. Se esse aqui. Carlos usa álcool. Ó. Carlos usa gel no cabelo. Usa um azul. Até vou mostrar pra vocês. Tem até um cheirinho meio enjoado. Aí eu fiquei pensando. Por que não fazer? Por que não fazer? Vou fazer. Júnior. Quando você for na farmácia. Você compra pra mim. Eu quero ele transparente. Branquinho assim. Porque eu vou fazer o meu álcool em gel. Aí cheguei. Porque o Carlos comprou ali. O rótulo. Tudo direitinho. Peguei o do Carlos. Li. A mesma coisa que tem aqui. Tem ali. E tem aqui. Por que não fazer? Por que não fazer? Falei. Vou fazer. Álcool tá tendo aqui. Olha. Como tá engrossando. Ó. Vou passar pra cá. Porque eu vou botar em outro pote. Acabar de misturar aqui. Ó. 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 E vou passar por outro pote. Já botei aqui. Já enchi aqui. Tem mais ali. Ó. 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 A textura do meu álcool em gel. Aí eu tô toda boa. Vou trazer o gel do Carlos pra vocês verem que eu não tô falando mentira. Pera aí. Ai. Cadê? Vai dizer que tá onde eu vou fora. Fazer o passar vergonha. Só porque eu ia mostrar que o Carlos jogou fora. O Carlos é filha da mãe. Eu ia mostrar pra vocês menino. O Carlos não jogou fora a embalagem. Eu falei pra ele. Não joga fora porque eu vou guardar o que eu fizer aí. E ele hoje que é dia de lixo. Ele joga a embalagem do gel fora. Que ele... O que tinha aqui era até azul. O cheiro forte. Aí eu falei pro Júnior. O Júnior não compra azul não. Porque o álcool é branco. O álcool em gel é branco. E o gel que o Carlos usa no cabelo é azul. E hoje é dia do lixo. O Carlos pegou a embalagem que eu ia aproveitar a embalagem pra fazer mais e guardar lá. Eu não tenho tanto potinho pra guardar. O Carlos vai jogar a embalagem fora. Mas não tem problema, menina. Deixa pra lá. Olha aqui. Ó. O álcool em gel que eu fiz. Botei nesse borrifador aqui, olha. Pra vocês verem a textura. Ó. Tá vendo? Meninas, faça. Olha aqui no gorotinho, olha. Eu vou acabar de encher o gorotinho. Quando essa embalagem aqui acabar, vou passar pra cá. Ó. Olha, meninas. Impressionante, né? Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse restinho daqui. Vou passar pra esse copo descartável. Olha como é que esse aqui é, ó. Tá vendo? É líquido e grossinho ao mesmo tempo. Esse comprado pronto, ó. Agora eu vou passar pra cá. Esse aqui que sobrou. Vou botar nesse pote. Ai, eu tô encantada. Deixar essas vasilhinhas aqui, ó. Poxa. Poxa, o seu Carlos jogou o pote do... Que eu ia reaproveitar pra botar o gel, o álcool em gel. Que eu estou fazendo nele. Poxa. Poxa. Não tem problema não, pessoal. Ele vai comprar mais porque ele usa aí. Tentando ele acabar com o meu creme de cabelo, ele dá... Olha. Vou dar uma sacudida. Pra vocês verem aqui no vídeo. Que eu acho que eu fiz agora. Vou passar pra esse daqui. Ó. Olha como é que tá grosso. Ó. Olha. Então, quando acabar esse daqui, eu preparo mais. porque... Já tem bastante, né? Olha só, pessoal. Me diz. Olha. Se não é ou não é. Olha. É porque eu tô sacudindo. Olha. Pera aí. Ó. Tá vendo? Ó. 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 Como é grosso, ó. Ó. Tá, pessoal? Então, pessoal. Vou parar por aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. Faz em casa. Ó. Sobrou aqui. Sobrou ali. Nem usei aquele outro ali. Porque não tem embalagem pra colocar. Ó. Eu enchi. Essa daqui. Pra Carla levar pra rua o Júnior. Que é pequenininho, né? Essa aqui. Pra deixar aqui, ó. Ó. Quando saem essas bolinhas assim, ó. Tá vendo? Que ele tá muito espesso. Ele tá bom. Ó. Esse aqui é o comprado. Ó. O comprado. O comprado. Tá bem transparente. Esse tá transparente. Porque ele tá mais liso. Tem mais álcool. Aqui ainda cabe mais um pouco de álcool. Pra ele ficar mais liso. Porque esse aqui tá bem grossinho, ó. Então, é você que decide se você quer mais grosso, menos grosso. Gostaram? Do meu álcool em gel? Aí, Helena. Faz aí, Helena. Você fez o sabão e gostou. Natasha? Você também fez o sabão e gostou? Faz o álcool, querida. Lembrando que é álcool 70. Qualquer coisa de álcool. 70. Gel. É baratinho. Escolha o transparente. Se tiver sem perfume, é melhor. Se não tiver, perfume leve. Esse aqui é sem álcool nenhum. Então, eu acrescentei o álcool. Foi baratinho. 2,30. O Júnior comprou na nossa drogaria. Da marca Bedran. Olha. Olha, Creuza. Você falou que ia comprar? Olha aí. Na nossa drogaria, eu paguei 2,30. Foi alguma coisa assim. E o Carlos pagou 12,99. 13 reais num litro de álcool. Então, me rendeu esse álcool aqui, mais esse aqui e mais aqui. E eu tenho um pote cheio que eu vou fazer mais. Mas eu vou esperar acabar isso aqui porque eu não tenho mais embalagem, certo? Então, eu vou esperar. Isso aqui vai durar bastante. Um pouco, gastando um pouco. Tá, menina? Espero que você goste. Até o próximo vídeo. Esse aqui que espirra, ó, pra vocês saírem e levarem, ó. Tá vendo? Não cai nada. Tá aqui na minha mão, ó. 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 Demonstrando pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? É gel? Ó. Ó. Faz. Tá? Que vocês não vão se arrepender, meninas. Até o próximo vídeo. Que esse vídeo já tá muito grande. Tchau, tchau, tchau.